Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da Denfall pra vocês, tá? Isso aqui é uma mini Denfall, né? Teve algumas inscritas do canal que perguntaram pra mim como que fazia pra cuidar das Denfall. Pessoal, as Denfall, tanto as minis como a tamanho normal, é bem simples o cuidado, né? Ela vem com esses bulbos, ela dá muita brotação, né? Dependendo do lugar que você colocar ela, do replante que você fizer. E se ela se adaptar, porque essa orquídea aqui, essa Denfall, eu quando eu fui no mercado, eu vi ela lá no cantinho. Ela tava com esse bulbo aqui, ó, que não tem nada. E esse bulbo aqui, que também já tá acabando a folha. E tava soltando esse broto aqui. E aí, eu sempre, vocês lembram que eu sempre falo pra vocês, quando comprar uma orquídea que venham bulbos, vocês comprem uma orquídea que venham com mais bulbos? Então, aí, eu peguei essa, eu contei, ela tinha três bulbos. E mais esse aqui, ó. Mais esse bulbo aqui. Três bulbos velhos, né? E mais um bulbo recém, que tava saindo, porque já tem um mês esse bulbo aqui, ó. Ele tava saindo igual esse aqui. Então, é... Eu peguei e trouxe ele pra casa. Quando eu cheguei em casa no mesmo dia, como ele já tinha passado a floração e tudo, nem tava com haste floral mais, eu peguei e cortei a haste floral velha dele, né? Porque não tinha mais flor. E fiz o replante. Eu comprei ele mês passado, dia 10. E fiz o replante aqui. E olha aqui que maravilha, do enraizamento, do novo broto, nova brotação. Vocês podem ver que a orquídea, né? A raiz é tão inteligente desse broto aqui, ó. Que ele já tá enraizando, já grudando na folha. Mas isso não tem problema nenhum. As denfal, elas são de um cultivo muito fácil. Então, se vocês têm, teve até uma escrita que falou, Ah, Mari, eu tenho uma denfal e ela não floresce. Gente, as denfal são orquídeas que elas gostam de ficar dentro de casa. Mas dentro de casa como? No lugar que tenha claridade, que pegue sol da manhã, né? Se você não tiver um lugar assim pra colocar, tipo, ó, aqui é a janela. Né? Se eu deixar aberta, ela vai pegar sol. Então, na casa de vocês, com certeza tem um lugarzinho que pega sol da manhã ou solzinho da tarde. Coloque próximo à janela. Por quê? Porque eles precisam desse sol, dessa temperatura do sol da manhã ou do sol da tarde pra poder florescer. Broto dá bastante, né? Como eu falei pra vocês, as orquídeas denfal, pra quem gosta de ter brotação dentro de casa, é maravilhoso. É tanto, ó, que esse aqui, esse bebê, tá dando um broto aqui que já tá maior e tá dando outro brotinho ali embaixo. Então, vocês tão vendo como eles gostam de dar broto? É um orquídea que eu paguei 15 reais nela, mas ela já tá me dando a compensação pelos 15 que eu comprei. Porque olha aqui, ó, se eu fosse comprar ela com flor, eu ia comprar essa mini aqui por menos, tipo, 60 reais. Por menos disso, eu não ia conseguir trazer ela da floricultura. Então, eu peguei por 15, ela não tinha mais floração e ela já tá assim, ó, maravilhosa. Teve inscrita do canal que até hoje, mesmo assistindo meus vídeos, mesmo eu mostrando, elas têm muita dúvida sobre a pedra brita, porque elas têm medo de plantar na pedra brita. Pessoal, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Quando eu plantei essa denfal aqui e quando eu planto qualquer orquídea, tanto os denfal como as falenópolis, eu nunca tenho medo do replante, tá? Quando vocês forem plantar uma orquídea, vocês têm que plantar e sem medo, deixar o medo de vocês, né, de lado. Porque se vocês colocam medo pra plantar uma orquídea dessa, gente, a possibilidade dela morrer é grande, tá? As minas denfal, elas gostam de ser molhada, esperar secar e molhar novamente. Gente, elas não gostam de ficar encharcada, né, não adianta, a não ser que ela esteja num tronco, vocês plantam numa árvore e ela esteja com as raízes aéreas. Então, elas vão precisar de mais água, vocês podem molhar dia sim, dia não, ou podem molhar todo dia, não importa, tá? Mas se tiver no vaso assim, ó, que tá na pedra brita, igual o meu, e vocês plantaram com o resto de raízes velha, que essas raízes aqui, ó, são raízes dela dos brotos velhos, tá? Eu não cortei nenhuma raiz, eu simplesmente tirei o substrato que não precisava, né, que não tem necessidade de ficar nesse vaso e fiz o replante. Então, e não me preocupei, deixei ela no cantinho dela, a importância de você fazer o replante de uma orquídea, quando você vai, quando você... A primeira coisa, eu vou comprar uma orquídea hoje, vou trazer pra casa, então eu tenho que decidir o lugar que eu vou deixar ela, a localidade, vou ver o substrato que eu vou colocar nela e vou ver o tanto de luz, o tanto de claridade que eu tenho disponível pra dar pra ela, porque tem gente que traz uma orquídea e coloca no escuro, coloca na parte da cozinha mais escura, coloca no banheiro, coloca no quarto onde não pega claridade, então assim, as orquídeas acabam se debilitando e morrendo. Essa orquídea aqui, ela tá pegando claridade como todas as outras, né, ela pega claridade, ela pega sol da manhã, o ano que vem, ela vai florescer pra mim, porque o ano que vem, porque ela vai tá mais forte, esses bumbus vai tá grande, porque as denfal, elas florescem igual as falenópolis, até três vezes por ano, mas se você tiver uma denfal cheia de brotação num vaso ou na árvore, e ela esteja bem, que ela esteja pegando sol e tudo, agora se você tiver uma denfal assim, ó, que começou a sair brotação novinha agora e tudo, que ela agora que tá vivendo, que tá se recuperando, vocês não esperam floração disso aqui, gente, porque não vai ter, porque os bumbus mais velhos que deu floração não florescem novamente, né, só serve pra guardar nutrientes. A haste floral da denfal às vezes bifuca, bifuca como? Quando vocês perdem toda a floração e na haste floral ainda tem gema de brotação, e aí se ela não secar aquela geminha, ela floresce novamente, mas se caso ela secar por inteiro, aí não adianta vocês vão lá e cortem, que foi o que aconteceu com a minha aqui, eu cortei assim que eu cheguei, porque ela já tava seca, mas se caso vocês tiverem uma em casa e a haste floral tiver verde, e ainda a geminha de brotação na haste floral tiver fechadinha, aí vocês podem deixar que ela vai, que ela brota de novo, tá pessoal? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus, eu espero que vocês gostem, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Qualquer coisa, deixe nos comentários embaixo, tá, que eu vou responder todo mundo com muito carinho, tenha cuidado com a molha excessiva nos miolinhos aqui, ó, porque tem um buraquinho aqui dentro, aí quando der essa água pra dentro, apodrece a folhinha nova que é sensível, muito novinha, né, então vocês têm que ter cuidado com essas coisas, pra não apodrecer, gente, porque dá muito trabalho uma orquídea depois que apodrece uma folha, principalmente no miolo. Eu sempre coloco num balde com água, molho pelo menos até aqui, ó, pra quê? Pra que não água não chegue aqui, né, e pronto. Essas raízes aqui, às vezes eu borrifo água em cima com o borrifador que eu sempre tenho, é muito importante vocês terem um borrifador em casa pra ispa, quando as raízes estiverem assim, mais pra cima um pouquinho, ó, vocês vão ter que molhar toda a orquídea, tá? Mole no balde com água só até onde vocês acham que deve dar, e não mole o broto novo que tá saindo aqui, não mole, por quê? Porque a água aqui embaixo que vai pegar já é o suficiente pra ele se hidratar, e na verdade os brotos novos tá se hidratando dos bubos velhos, tanto esse aqui como esse aqui. Então, vocês têm que alimentar esse aqui, tá? E não os novos que tá saindo, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.